E aí, ousados, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje, vamos falar sobre a Oi. A Oi que vai lançar uma conta digital gratuita para todos, para todo mundo que quiser abrir. É isso mesmo, vamos falar a Oi, você vê, eu bato muito na terra que Magazine e Via Varejo podem criar contas gratuitas, podem querer entrar nessa briga com os bancos, só que está acontecendo isso no ramo de telefonia. Então é isso que vamos falar no tema do vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a Oi. Primeiro, eu quero que todo mundo se inscreva, quero agradecer a todos que já são inscritos no canal, estamos crescendo bem graças a vocês, então muito obrigado a todo mundo aí. Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo, estou até aqui com uma colinha para explicar um pouquinho sobre o que a Oi está planejando. Já é normal, claro, por exemplo, a Telefônica e a TIM já tem algo parecido. O que eles fazem? Eles pegam a base de clientes deles e quem abre uma conta no Banco Pan, por exemplo, junto com a Claro e junto com a Telefônica, ganha bônus de telefonia, enfim, ganha uma... essas coisas. Na TIM a mesma coisa, ela fez uma parceria agora com a C6 Bank, só que a Oi está revolucionando porque ela vai focar num público de baixa renda, porém numa conta Zap chama, então não é muito famosa, então não é um banco que veio propor uma parceria com ela, e sim os dois que eu acho que vão querer se ajudar. Pegando um pouquinho dos dados, o Banco Inter, por exemplo, tem cerca de 5 milhões de clientes, a Nubank tem muito mais, 20 milhões e pouco, porém a Nubank não chega da lucro e tal. E o Banco Inter fez o serviço inverso, né, que ele criou agora, uma plataforma de telefonia para os seus clientes, então tem o Intercel, né, só que a Oi sozinha já tem mais de 5 milhões de clientes pós-pago. Então imagina se ela atirar nessa base forte, abrindo uma conta, ganhando um bônus, ou incentivando a pessoa a abrir conta e ganhar anuidade grátis, enfim, eles vão fazer algum modo para ser mais em conta e para incentivar esse pessoal a abrir a conta. Então é que pensa, já 5 milhões, imagina uma empresa, uma fintech que começa no Brasil, o C6 Bank, por exemplo, ele começou, ele atinge 1 milhão, 2 milhões de clientes, mas é uma demora, você vê que é uma demora, porque eu tenho conta no Itaú, eu posso abrir conta no Inter, eu posso abrir conta no Bank, mas para mim ficar abrindo outras contas, pode demorar mais. Agora a Oi, por exemplo, que tem mais de 5 milhões de clientes, pode ser um lado positivo para ela. Falando isso, isso vai se refletir nas ações, como subiu. A Oi tem um problema, certo? Tem uma dívida muito grande que ela tem que ser vendida. Então hoje mesmo, a TIM e a Vivo e a Claro já voltaram a conversar forte para poder negociar com a Oi, então agora não tem mais o privilégio da hangline. Então está meio confuso, desde que há uns 2 anos atrás eu escuto esse papo de compra, de venda da Oi, agora pode ser que aconteça. Só que esse lado também, estratégico da Oi, de se fazer uma parceria com uma fintech, fazer uma parceria de uma conta digital, é extremamente legal, mostra que a empresa não está dormindo no ponto, mostra que a empresa não vai largar aí, não vai abrir falência, nada disso vai acontecer. Então acredito, é um ponto positivo para a Oi. Eu que sou um crítico aqui da Oi, costumo sempre pôr minha opinião de um modo que eu procuro ser honesto com vocês, então esse é um ponto positivo para a Oi. Falando das ações, as ações estão batendo dois, dois e um pouquinho aí, vale ressaltar, se você não comprou as ações a 50 centavos, será que agora é um bom momento de você entrar na Oi? Eu vejo muita gente falando da Oi, a Oi é um dos assuntos mais falados no Twitter, no Instagram, e a Oi tem mais acionistas que vague, que a Oi é uma das empresas que mais tem ações na Bolsa, acionistas, né? Sei que ela está barata, mas tome muito cuidado, você que está começando a investir agora, ela já estava a 50 centavos, já se falou de 100%, 200%, 400%. Então quer dizer, será que ela vai continuar dando esses up para cima? Ah, mas pode ser vendida, Silvio. Mas geralmente a Bolsa de Valores antecipa esses dados, ainda mais uma venda, dessas que a gente está escutando falar já há meses, então tome muito cuidado, às vezes acontece a venda e não sai do jeito que a gente quer. Então é isso, o vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, eu tentando trazer as notícias para você, quero mandar um abração para o Matheus, que sempre está assistindo o vídeo aí com a gente, Matheus, um abraço, e para todo mundo aí, quero mandar um abraço para todo mundo dos grupos do WhatsApp, se você não faz parte, entra lá no nosso Instagram, eu deixo sempre o link aqui embaixo também, abre o grupo, comece a investir, abre a sua conta, a gente tem e-books gratuitos, eu vou deixar aqui também abaixo, o link no Telegram, a gente sempre manda vagas de emprego, mandamos cursos gratuitos, mandamos e-books, enfim, tem bastante coisa legal, bastante conteúdo gratuito, quero agradecer a todo mundo, se inscreva no canal, é só o começo, e até o próximo. E aí E aí E aí E aí